Pessoal, tá vindo novidades por aí aqui na telinha da sua Mearim TV. Porque estreia hoje a partir das 19h20, o Jornal da Difusora, sob o comando aqui do renomado jornalista aqui da cidade de Pedreiras e Trisidela do Vale, Tony Maranhão, que vai falar um pouco a respeito dessa nova programação. Tony, e aí, tudo pronto? Quais são as expectativas para a estreia de Logo Mais? Graças a Deus, tudo pronto. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Coutinho, aos telespectadores. Quis dizer que vem novidades por aí a Mearim TV, sempre inovando na sua grade de programação, trazendo uma programação diferente, uma programação que leva entretenimento, que leva informação. E já, como tem aí na apresentação do Coutinho Neto, a partir do meio-dia, ou hora de, à noite, a Mearim TV, através da sua direção, decidiu fazer essa programação voltada ao regional aqui, ou seja, a regional de Pedreiras, com as principais informações do dia, um resumão. Eu creio que vai ser um jornal diferente, a partir das 7h20. Eu espero por você um noticiário completamente diferente do que você já viu antes. Tony, sem contar que é algo que a população de Pedreiras e Trisidela do Vale estava sentindo falta de uma programação nesse horário. Isso, eu digo um jornal diferente porque não vai ser aquele jornal monótono de que muitos apresentadores, às vezes, ficam só parados diante das câmeras. Vai ser um jornal onde você vai interagir comigo. Eu espero que o Jornal da Difusora seja, assim, frutos para também as empresas cheguem até a nossa emissora, possam anunciar, porque é uma oportunidade, é uma vitrine para você divulgar o seu produto e, claro, com preço baratinho. Tony, quando a direção chegou até você, falando desse novo projeto, como foi que você recebeu essa informação? Recebi de coração alegre, porque fazer o jornalismo, isso já faz parte do meu dia a dia, do cotidiano. Mesmo estando fora da televisão, eu digo no jornalismo, na apresentação de um telejornal, mas eu sempre estou presente no noticiário. Tenho parceria com o nosso amigo e companheiro também, o Luiz Carlos, no blog do Luiz Carlos, no qual escrevo. Sempre no programa no qual eu estava apresentando, que era o Tudo de Bom, aos sábados, trazendo também um pouco de informação. E agora a gente chega aí com essa nova roupagem na televisão, que é o Jornal da Difusora e, com certeza, vai ser um jornal que o público vai gostar e vai assistir. E sem contar que é um mais novo espaço para o comerciante aqui das duas cidades anunciar, né, Tony? Justamente. É uma vitrine, uma oportunidade para você que tem um supermercado, a sua loja. está começando agora, então quer divulgar o seu produto através da televisão. Então é só entrar em contato com a nossa produção, a gente vai estar esperando por você. E por falar em esperar, eu te convido nesta segunda-feira, dia 14, a partir das 19h20, você tem encontro marcado comigo no Jornal da Difusora.